Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei falar tudo o que eu percebi do meu iPhone 13 nesses 4 meses de uso que eu estou com ele. Então assim, eu vou ser muito sincera em relação a tudo mesmo, então assistam esse vídeo até o final porque esse vídeo aqui também não vai ser aquele vídeo chato, então vai ser um pouco mais interativo também. Mas então é isso, se você já gostou da ideia do vídeo, já deixe aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas e também me sigam em todas as minhas redes sociais porque lá eu posto vídeos todos os dias para vocês. Mas então é isso e agora, cheio de blá 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 e bora começar! Vai, calma, vai devagar. Relaxa que eu vou sentar. Enfim, meu cachorro, né? É só eu começar a gravar aquele sininho. Então para, gente. Alguns momentos depois... Enfim, vamos fazer literalmente 4 meses que eu estou utilizando o meu iPhone 13. E tipo assim, é o meu primeiro iPhone da vida. E eu amo gravar esse tipo de vídeo para vocês porque eu sei que tem muitas pessoas que amam assistir esse tipo de vídeo. Eu gravei para vocês, inclusive, 2 meses de uso do meu iPhone e agora são 4 meses. E assim, passou muito rápido, gente. Muito rápido. E eu vim compartilhar tudo isso com vocês, tudo que eu percebi literalmente. E como eu falei, né? É um primeiro iPhone. Então assim, é tudo muito novo e eu juro que eu ainda estou me acostumando a utilizar o iPhone. Porque assim, eu nunca tive. Eu sempre gosto de falar isso para vocês porque muita gente vai falar Ai, você estava com o Samsung e foi para o iPhone por quê? Gente, eu acho que foi toda uma questão de trabalho também. Porque agora que eu estou começando mais nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, principalmente o YouTube. Então eu precisava de uma qualidade melhor para os meus vídeos. E, gente, eu fui comparar a qualidade e está surreal agora. Porque querendo ou não, o iPhone tem uma câmera melhor. É isso, bora lá começar com o primeiro item ali que eu vou falar, né? E, como sempre, eu anotei e caiu tudo de novo. Ai, gente, eu sempre esqueço dessas folhas. Mas, enfim, eu anotei aqui algumas informações porque eu sou esquecida, né? Então, bora lá. Enfim, gente, esse aqui é o meu iPhone 13, ok? Então a câmera dele é desse tamanho. A cor azul é dessa forma aqui. E juro, pessoalmente, ele é muito mais bonito. A cor dele, esse azul, é maravilhoso. E aí, aqui, é a tela de bloqueio, no caso, que é com essa minha foto. Enfim, gente, é isso, tá vendo? Esse aqui é o iPhone 13, que eu já estou, tipo, há quatro meses. Gente, passou muito rápido. Enfim. A primeira coisa que eu vou falar é que, assim, eu sempre começo por isso. E eu canso de falar que foi o motivo de eu ter comprado o iPhone. E, no caso, é a câmera. Ai, Amanda, o que você percebeu da câmera nesses quatro meses que você está com o seu celular? Gente, pra mim, a câmera tá maravilhoso, literalmente. Agora eu tô gravando com a parte cinema, que, assim, parece câmera profissional. E o bom do iPhone é que ele mostra, tipo, até as imperfeições. Imperfeições. E eu fui fazer a comparação de como estavam os meus vídeos do YouTube antes e agora com o iPhone. Gente, é muita diferença. O iPhone, ele mostra, tipo, literalmente a cor da coisa que eu tô mostrando. Enfim, eu me sinto realmente bem na câmera. Me sinto bonita de verdade. O time-lapse, muito bom. A qualidade dos meus vídeos melhoraram demais. Nesses quatro meses, eu tô aproveitando muito, muito, muito a câmera. E maravilhoso. Se você quer, tipo, comprar o iPhone 13 pela câmera, pode comprar, porque é muito boa. Olha, gente, eu vou colocar, tipo, no meio do vídeo, esse takezinho aqui, depois que eu já gravei, já finalizei o vídeo, literalmente. Então, ó, tá vendo a câmera cinema? Ela mostra muitas imperfeições e tudo mais. Então, isso é muito bom. Desfoca o fundo direitinho, como eu falei, parece câmera profissional. E aí, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tipo, por exemplo, aqui, ó, eu tô clicando nesse acrílico. E aí, desfoca o resto, tá vendo? Olha, vai desfocando o fundo. E isso é, tipo, incrível, porque a câmera é muito boa. Aí, vídeo normal também. Que é, tipo, muito bom. É muito bom o vídeo normal. E é isso, eu acho. E as minhas fotos, elas também ficam muito bonitas. Muito lindas mesmo, porque a câmera, ela fica bem nítida. Entendeu? É isso. Voltem pro vídeo. Segundo item que eu vou falar é sobre o armazenamento. Porque eu acho que no vídeo que eu gravei dos dois meses, Eu reclamei sobre o armazenamento, porque, assim, eu notei nesses quatro meses Que o armazenamento do iPhone, ele é louco. Tipo, assim, é uma loucura, porque às vezes ele tá super cheio, Às vezes ele tá super vazio, entre aspas. Mas, assim, uma coisa que eu percebi, o armazenamento, ele lota muito fácil. Eu não tenho tanta coisa, assim, pra, tipo, lotar o armazenamento. E o armazenamento fica lotado. E às vezes, tipo, dá uma louca no armazenamento, ele vai, tipo, pra 64, pra metade, assim, Porque o meu celular tem 128 GB. Uma coisa que eu falo pra vocês. Compre um celular com mais de 128 GB se você grava. Eu, quando trocar o meu celular, eu vou ter que pegar um iPhone com mais GB, Porque eu gravo muito e 128 GB é muito pouco. Eu tô pagando iCloud, inclusive, e agora aumentou o iCloud. Agora não é mais nem R$10,90 por mês, é R$14,90. E dois terras, se você quer, é, tipo, R$50 por mês. Isso é muito ruim do iPhone. E ele lota muito fácil, isso é muito ruim. Porém, aí você tem que pagar iCloud. Mas, assim, gente, pagar R$50 por mês, pra mim não dá, né? Mas, enfim, o iPhone faz isso também pra você pagar o negócio. Eu percebi isso, né, nos quatro meses. O terceiro item é sobre o designer do celular, a beleza do celular. Ai, Amanda, nesses quatro meses você, assim, enjoou da cor do celular? Ou, enfim? Não. Pra mim, tipo, o iPhone 13, ele é muito lindo, como vocês viram ali, inclusive, no vídeo, né? Que eu coloquei pra vocês. As minhas fotos e bumerangues nos espelhos ficam muito lindos, Porque o designer do celular é muito lindo. Eu amo a câmera cruzada, assim, gente. Eu acho muito, muito, muito lindo. E a cor do celular também é uma cor que, pra mim, não enjoa. Eu já sabia que eu comprando essa cor eu não ia enjoar, Porque é um azul mais forte, é espelhado, aí eu uso a capinha também, né, colorida. Inclusive, eu preciso comprar mais capinha. Só que eu quero comprar pra internet, porque sai bem mais barato. E é isso, gente. O celular é muito lindo e eu tô aproveitando muito ele nesses quatro meses, né, Que eu tô usando ele, tô aproveitando muito. Olha, gente, eu vou colocar, tipo, no meio do vídeo, Esse takezinho aqui, depois que eu já gravei, já finalizei o vídeo, literalmente. Então, ó, tá vendo a câmera cinema? Ela mostra muitas imperfeições e tudo mais, então, isso é muito bom. Desfoca o fundo direitinho, como eu falei, parece câmera profissional. E aí eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Em relação ao designer dele. Vamos lá ver os meus bumerangues nos meus instas. Fica muito lindo. Outra coisa que eu vou falar é sobre o celular travar ou não. Nesses quatro meses, o celular travou comigo ou não? Gente, não. Tipo assim, o celular não travou nenhuma vez comigo. E eu acho que o iPhone, ele é difícil travar, o que é muito bom. Porque como eu gravo muito, eu tenho muita coisa no meu celular, eu preciso que o celular, ele realmente não trave, né? Colabore comigo. Então, nesses quatro meses, ele literalmente não travou comigo em nenhum momento. E a... O celular é lento ou é rápido? Gente, o celular é muito rápido. Uma coisa que eu admiro muito no iPhone é ele ser rápido. Porque ele não é lento, sabe? Então, eu quero fazer isso, eu já vou lá, faço e... E não é aquela coisa lenta que começa a travar, que começa a carregar. Enfim, é tudo questão também da internet. Uma coisa que eu notei também nesses quatro meses é porque as fotos do iCloud, que estão tipo mais lá em cima do meu celular, demora muito pra carregar. Então, a internet tem que ser muito boa. Certas internets... Se a internet é muito fraca, no caso, ele não carrega os vídeos do seu iPhone, tá? Então, isso é uma coisa ruim, entre aspas. Mas é porque a qualidade dos vídeos do iPhone são muito alta. Então, precisa de uma internet muito boa. Inclusive, eu tive que trocar a internet aqui de casa pra carregar mais rápido. Mas, assim, o celular, ele é muito rápido e não é lento. Outra coisa que eu vou falar pra vocês é sobre os aplicativos do iPhone. Eu tô pagando ainda, é o meu aplicativo que eu edito os meus vídeos. Eu vou ter que continuar pagando. Eu tô pagando o iCloud, sabe? E tem alguns aplicativos que realmente são pagos. A maioria dos aplicativos do iPhone são pagos. Eu não vi os jogos porque eu sou o tipo de pessoa que não joga. O iPhone, ele também não deixa baixar certas coisas. E isso é muito ruim porque, às vezes, eu quero baixar um áudio. E é muito ruim abaixar o áudio de alguma música pra colocar nos meus vídeos. Porque o iPhone, ele não deixa baixar certos aplicativos que, tipo, tinha no meu Android. E algumas coisas, assim, ele também não deixa. Mas, por certo, o lado é bom porque aí não entra vírus no celular. Mas, assim, eu já tava acostumada com o meu Android, né? Então, agora eu preciso saber abaixar os negócios porque o iPhone é muito chato em relação a isso. Mas, enfim. Enfim, sobre o tamanho dele. Nesses quatro meses, pra mim, também tá bem de boa em relação ao tamanho do celular. Meu Samsung, ele era um pouquinho maior, assim. E, sei lá, gente. Eu nunca tive celular muito grande. Então, eu não senti uma grande diferença do tamanho do celular. Mas eu sei que tem gente que gosta de celular maior. Mas, assim, se você acha que o iPhone 3, ele é pequeno, não é pequeno, tá? Ele é um tamanho muito bom mesmo. E eu não considero ele pequeno. Eu considero ele, tipo, médio. Eu não senti, tipo, que o celular é pequeno. Então, é isso. Eu tô meio bom. Mas uma coisa que esses dias, inclusive, eu fui, tipo, perceber. Ou, enfim. A câmera do iPhone 11 é muito menor do que a do 13. E, tipo, a do 12 também é menor do que a do 13. Eu sempre me confundo porque tem pessoas que eu conheço que tem iPhone 12, 11, 14 Pro, 14, 13. Ah, gente, uma confusão. Mas eu sei diferenciar iPhone, tá? Eu sei diferenciar. E uma outra coisa é sobre o processador. Que eu meio que já falei dele ser rápido. Então, o iPhone, ele é muito rápido mesmo. E o processador, nesses quatro meses, eu percebi que é realmente muito bom. E aquela coisa, muita gente compra o iPhone pelo processador. E, realmente, gente, é um dos melhores processadores que tem. Quando você posta uma foto, por exemplo, no feed do Insta, não perde qualidade, ok? Então, isso eu percebi e continuo percebendo. E é isso, gente. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Eu tô tentando pensar em mais alguma coisa. Mas eu acho que isso. Uma das coisas mais importantes pra mim é a câmera, a beleza do celular. Ele é muito lindo, gente, juro. Muito, muito, muito lindo. E o iPhone 3 também tem, tipo, uma cor rosa, branco, preto. Que também são bem bonitos. Realmente, era meio que isso o que eu tinha pra falar pra vocês. O que eu percebi nesses quatro meses. Eu tava pensando em falar mais alguma coisa. Mas, tipo, não tem. E eu também não sou, tipo, experiente em celular. Então, eu falei o que eu realmente percebi. E eu acho que não tem nem muito o que eu falei. Se vocês querem perguntar alguma coisa pra mim, pode perguntar nos comentários que eu vou responder, ok? E é isso. Agora, pra fechar o vídeo, eu vou falar se vale a pena ou não comprar o iPhone 13. Sim, gente. Na minha opinião, vale muito a pena mesmo. Eu acho que não tem nem como não valer a pena comprar, tipo, um iPhone. E o meu, tipo, querendo ou não, é um iPhone bom. É o 13. E é isso. Comprem, inclusive. Se você tá na dúvida, ah, compra ou não compra, compra. Porque é muito bom. Você não vai se arrepender. Tanto pra pessoas que gravam. Tanto pras pessoas que não tiram muitas fotos ou vídeos. Porque o processador é muito bom também. Então, vale muito a pena. E eu acho que, assim, o iPhone não é barato. Não tem como falar que ele é barato. Porém, agora o iPhone 13, ele diminuiu um pouco nos sites. Eu vi hoje, porque minha amiga tá querendo comprar. E é isso, gente. Ele é caro. É. Não é barato? Não é barato. Porém, é um dinheiro que, assim, foi muito bem gasto. E é meio que isso. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. E eu quero gravar um vídeo, tipo, do tour atualizado pelo meu iPhone também. Mostrando aplicativos que muita gente pediu pra mim gravar esse vídeo. Então, eu posso gravar. Tem muito vídeo bom vindo por aí. Então, deixe o seu like nesse vídeo. Porque dá trabalho gravar esse tipo de vídeo, né? Querendo ou não. Se inscreve no canal aqui embaixo. Ativem o sininho das notificações. E não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também me sigam em todas as minhas redes sociais. Porque lá eu posto vídeos todos os dias. Mas, então, é isso. Beijos para todo mundo. E amo vocês. Tchau. Gente, ouçam tudo o que eu falei no vídeo de hoje. Ok? É isso. Beijo.